Só por causa de você, só por causa de você Só porque não, só porque não, só porque não sou Só porque não, só porque não, só porque não é Se você quiser, se você quiser qualquer merda Eu quero todo mundo saindo do chão Maravilha, um, dois, sai do chão Maravilha, gente Maravilha, gente Oi, papo Me senti,ita Maravilha, gente Maravilha, gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL